Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para propor um desafio para você, aluno do Ensino Médio, em comemoração ao nosso FredSame, que já está rolando nas redes sociais. Para esse desafio, nós vamos precisar de uma bola e um cabo de vassoura. Confere no vídeo a seguir o desafio. Quero ver se você consegue. Vamos? Fui.